Aê, bom dia Brasil, bom dia São Paulo, morô, boa noite Brasil, boa noite São Paulo, boa noite Universo, boa noite Galáctia, morô, cara, boa noite, morô, mundo, morô, cara, é isso aí, tô aqui nesse Ponycast aqui, morô, porra, um dos Ponycast, morô, mais ativo da atualidade, morô, cara, com meu amigo Vilela ali, morô, cara, porra, e com o resto do pessoal aqui, esse aqui, como é seu nome mesmo? Confuso Sobrinho Confuso Sobrinho, esse cara é confuso, ele deve, ó, não me confunde com mulher não, tá? Então eu tô muito feliz, morô Também tô feliz você tá aqui, cara A minha felicidade, morô, cara, eu não sei, morô, como, morô, falar com você, morô, cara, que meu coração, morô, tá muito feliz de estar aqui com você, morô, cara E agora o Sobrinho, manda um oi aí também, Sobrinho Pessoal, tudo bem, galera? Eu quero mandar uma felicidade pra todos os meus fãs, toda a galera e tudo mais, se tomara que o meu assessor, o Lucas Chafique, vai me levar na casa da Simone pra eu poder permitir muita coisa que eu vou fazer pra filhinha dela É mesmo? É mesmo Pô, que legal, aí conta pra gente o que que sai disso daí, né? Já tá marcado, já? Ah, um dia já vai tá marcado É? Um dia vai tá marcado Conta pra gente, coloca no Instagram aí que a gente, vamos trazer depois você e ela aqui, né? É, eu e ela aqui Vamos, vamos, tá combinado então Não, eu perdi a minha visão, sabe? Porra, eu perdi a minha visão antes de eu vir pra mídia, morô, cara É mesmo? Eu não perdi a minha visão por zoeira não, morô, cara Porra, porque eu era um cara que eu lavava carro na rua, morô, cara E fazia meu show de break na rua, morô Aí eu fiquei cego Nessa época? Os produtos que eu botei na água Ah, é por causa disso? Pra lavar os carros Cândido, essas coisas? Aí passei a mão, morô, na visão Aí a visão cegou, eu fiquei cego da visão esquerda Tive em São Paulo, operei a direita, morô Aí, morô, eu enxergo de uma visão só e tudo Mas... Você enxerga do olho direito É, águia não voa de noite É, águia não voa de noite A Madonna tá bebendo muito, mesmo? Ela veio pegar a cura comigo aqui em Petrópolis É, mesmo? Não, ela tá brincando Ela veio até Petrópolis Não, ela foi dar o show no Maracanã, morô Aí ela me encontrou, morô, cara E tava precisando de uma cura, morô, cara Rodei nela, morô Cinco chibatadas de espada de São Jorge, morô E sete caralhadas na cara E ela? Porra, ela adorou, mano É mesmo? Porra, tá andando bem A Ui e Madonna? A Ui e Madonna Tá andando bem Você tá mandando muito bem, cara Tá fazendo show, morô, cara Ela sempre lembra Tem uns vergão nas costas dela, morô Mas isso é pra... Ela fez alguma música pra você? É pra ela sempre... Oi Será que ela vai fazer ou fez alguma música pra você? Ah, mas eu fiz uma pra ela Fez? Fiz uma música especial pra ela Como que é? Eu sou negão canela fina Mas o meu marrom é grosso Na zero hora não vacila Vou te empurrar o meu colosso Vim te enrabar Você vai se amarrar Madonna Essa música é especial pra ela Porra, cara Saúde e palmas aí, mano Obrigado Madonna, queremos você aqui Falar desse negócio aí Você nasceu em Petrópolis mesmo? Pô, nasci em Petrópolis Que ano? Morou, cara Nasci... Morou... Há muito tempo atrás 29 de julho de 1957 57? É, 57 Tá com quantos anos então? Pô, eu tô com 65 Você tá brincando, mano? Ah, 65 anos Tá bem demais Pô, graças a Deus, né, cara? Que legal, cara Pulo, danço, grito, derro Pulo pra cima Matou, interpreto Canto, danço Pulo no precipício Porra, minha infância foi Foi, morou Triste Feliz e triste, né, cara? Que eu era De uma família de oito Morou, cara? Oito irmãos? Oito irmãos, né, cara? Aí, como morou A minha família era grande, né, cara? Aí, morou, cara Porra, não dava Pra minha mãe Alimentar todo mundo Morou Meu pai abandonou a casa Com oito filhos Sério? Sua mãe criou sozinha Criou sozinha A minha mãe Com os oito filhos Então, minha mãe fazia Bolinho pra me vender E fazia doce, morou, cara? Aí, teve uma vez Que eu fui vender Lá na rua Tereza Doce Os polícias me pegou lá Jogaram a minha caixa no chão Mas você criança ainda? Pisaram em cima Dos meus bolinhos todos Morou E ainda me deram Uma cachotada Na cabeça Que vendia bolinho Não tinha bandeja, né? Vendia no cachote, né? Depois, eu comecei A vender bala no trem De Cia de Petrópolis Até a raiz da serra Pegava o trem Soltava em Caxia E ia pra Barão De Mauá Ali na No Viaduto do Estácio Morou Eu via meus irmãos Em casa Passando necessidade Morou E minha mãe Não tinha O como O como Dar comida Pra meus irmãos Aí eu comecei A arrombar os botequinhos Pra catar comida É mesmo? Aí comecei nisso 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 E teve uma desaté Que eu entrei Dentro do botequinho O cara tava lá dentro Dentro do botequinho Aí o cara me prendeu Lá dentro Aí chamou a polícia Aí eu fui preso Né, cara? Aí paguei Com 15 anos Com 15 anos Eu já tava preso já Com 15 anos Eu já conheci o Rio de Janeiro Cara Eu era um moleque Atentado, cara Porra Descia a serra a pé E ia parar lá na praia Morou Eu tinha vezes que dormia Lá embaixo mesmo Debaixo dos viadutos Do Paulo De Fronten Dormia debaixo dos viadutos Do Paulo De Fronten Dormia ali no aterro Do Flamengo Debaixo dos viadutos No meio dos ratos Morou, cara? Não Eu era o mais novo Porque os irmãos mais velhos Eram bocorra Eles não podiam vender nada Porque eles não sabiam Entendi E eu era que tinha que Você era bom de venda? Eu era bom de venda Eu ia nas obras Vendia o meu estalgado Minha mãe ficava feliz Morou Minha mãe tá no céu Morando com os anjos Mas porra Minha mãe ficava Ivone Maria Paixão Costa Morou E filho de Augusto Carneiro da Costa Morou Aí A minha mãe falou Porra, cara Porra, Júlio Tu me ajuda pra caramba Aí Tudo Porra, cara Mas porra Os rastros Dos teus irmãos aí Morou Morreram tudo Também A família de dez Morreu tudo Só tem eu E o meu irmão Que mora no Rio E tem meu sobrinho aí Tudo Entende? Mas seus irmãos morreram Faz tempo? Morreram as águas Levou Água? Como assim? A cachaça A cachaça As águas levou geral Tudo de bebida? Menos a minha irmã A minha Uma irmã minha Que não bebia Essa que morreu Essa que morreu agora Tem uns três anos Eu amava ela Coitada Deus que tem a alma dela Em bom lugar Sabe? Ela me ajudava muito Morou, cara Ela foi embora Aí eu fiquei sozinho Aí o irmão Tá no Rio Né? O irmão Tem a família dele Imagina O mais velho O mais velho Morou Aí tá morando No Rio É seu pai Ou não? No Rio Não, meu pai já foi embora Já Meu pai Do seu sobrinho Meu padrinho É o irmão dele Ah, tá Isso Aí daí Eu cresci Né, cara Aí eu fiquei grande Aí comecei a Perguntar os baile da pesada Né? Os baile de sol Né? Que antigamente era Baile de sol Morou, cara Big boy Pedrinho Lick Glicelina Morou Paulo Santos Morou Guarani Dono da Furacão 2000 Que a Furacão era De Petrópolis Foi Furacão 2000, você ia? É Criou em Petrópolis Ah, é? Sacrificador Tudo era montado lá E tudo E ele tinha Uma grande coletânea De James Brown Morou, cara Ela abria 2000 watts O clube Instalava os vídeos todos Morou, cara E os baile de equipe Era 5, 10 equipes Morou Era equipe Petrópolis Equipe Uma Mente Na Boa Furacão 2000 Soul Grand Prix Você era bom na dança? Porra Pra caralho Break Porra, eu tenho disco até hoje É mesmo? Eu tenho disco Um dia que eu vou Mas você rodava no chão Que nem os carinha Rodava no chão E tudo No break Nossa Na avenida Então, cara Eu rodava igual ônibus ali A molecada ficava tudo Me esperando na hora do colégio Morou Pra me dançar Tem muitos que se apaixonaram Arrumaram o cílio Tudo vendo O meu show E ela falou assim Porra, rapaz Eu tô com 40 e poucos anos Já Aqui Me amarrei na minha mulher Olhando o teu show Mas como você chegava na mulherada Falava o que assim pra ela? Como que era o papo? Não, a molecada gostava Porque eu dançava, cara Eu dançava Chegava pela dança mesmo É, a mulherada vinha pra cima É mesmo? Nos baile eu tinha uma capa vermelha grande Igual o satanás As mulher falava É o capeta que tá dançando Aí eu chamava as meninas pra dançar As meninas magrinhas Eu abraçava as meninas Dentro do casaco E fechava o botão De cada nós dois Metendo ali Nos entus Caraca, meu O pessoal te chamava de brother Já dessa época Gil brother Por que que era Gil brother? Era Gil brother É porque Eu era irmão dos brancos Eu era irmão dos brancos Ali na rua Teu nome qual que é o teu nome? É, meu nome é Jaime Gil Da Costa Jaime Gil Da Costa Aí ficou Gil brother Aí ficou Gil brother Morou, cara? Aí Gil brother eu ei Né? E o Auei de onde veio? O Auei veio quando eu tava lá na cadeia Quando eu tava preso Por que? Aí o Quando tinha É Faxina na cela Eu fazia show Pros presos também Morou? Eu fazia show Pros presos na cadeia Eu fazia a roda E eu ficava Eu ficava dançando E cantando? E eles batendo palma E cantando E eu E eles Batendo palma E tal E tudo Aí daqui a pouco Eu saí fora da cadeia Aí eu tava Lávando o carro Aí Passou um cara Que tava Que era amigo Que era meu amigo Na cadeia Né? E falou assim Gil brother eu ei Porra O pessoal O pessoal bacana Olhou aquilo Gil brother eu ei Porra Que negócio é esse? Aí começou E aí brother E aí brother E aí brother Aí já pegou o negócio Mas o negócio Saiu lá de dentro da cadeia Esse cara Que eu puxei cadeia lá Sim Na época Ele passou e falou Aí Gil brother eu ei Porra Daí pegou o negócio Aí ficou o Auei de Petrópolis Morou Aí eu ia pra rua Morou Lavar carro Aí eu vi Você lavava carro Você lavava carro na rua Lavar carro E o pessoal te chamava de Auei E me chamava de Auei Morou E aí Auei E aí Auei Aí daí foi crescendo Crescendo o negócio Crescendo Aí daqui a pouco Parece o Zé Miserranato Aí cara Quer fazer um quadro Pra nós lá Eu falei assim Eu quero Foi assim que veio o convite Então? Foi O convite veio assim Eles me chamaram Eles conheciam na rua Eles me conheceram Eu já conheci o grupo Ah é? Que o grupo mora na Na mesmo bairro Aonde eu moro Morou Aí eu conheci o grupo Aí ele Ele passou e falou assim Pô cara Tu não quer fazer um negócio Pra MTV não? Eu falei assim Eu faço Morou Ele já tava na MTV então? Já tava já Ele estava um ano lá E aí Ah entendi Estava um ano lá Aí eles me acharam legal e tudo Morou Então vamos fazer Aí eu dei uma rodada Deu um pião Deu um parafuso e tal Aí levantei e falei Porra Nesse verão Tira as crianças Da sala Que eu como a sua Você já mandou essa E foi pro ar Foi pro ar Foi pro ar Sucesso de cara A parada Maluco Quando chegou em São Paulo Morou Tira as crianças da sala E como a sua bunda A galera da MXC ficou bolada Quem é esse cara? Quem é esse cara? Traz esse cara aqui Traz esse cara aqui Teve um dia que eu tava em casa Dormindo Aí Daqui a pouco Chegou Aí a mulher falou Aí a mãe do Fausto Falou assim Porra Gil Prepara pra viajar Eu falei assim Pra onde? Vamos pra São Paulo? Vai pra São Paulo Eu falei assim Ué porra Não Aquele vídeo que tu fez aí Estourou lá em São Paulo O cara Fiquei lá em São Paulo Aí eu vim pra MXC Foi assim que você entrou então? Foi Foi assim E aí você ficou morando Aqui em São Paulo Com quem? Com os caras? Eu fiquei morando Eu morava junto Na casa lá Todo mundo morava junto? Não Eu morava junto Cada um no seu quarto Então mas O Hermes Renato Todos os integrantes Moravam na mesma casa? Morava Eu Adriano Eu Adriano Marcos E Filipinho Nós quatro lá E o Fausto não? E o Fausto não O Fausto tava Casado com a mulher dele E morava fora E o Chapolin também Tava Tava com a mulher dele Adriana Morava também Fora Mas quando Se encontrava A gente se via Todo dia Pra nós gravar Aí montaram a banda Machacreche Morão Montaram a banda Aí Eu gravei CD com eles Também E tudo de música Né? Dei uma viajada aí Com eles aí E tudo aí Foi um sucesso absurdo Né? Naquela época Foi Naquela época Porra Era muito sucesso Mesmo Todo mundo Gostava Porque a gente Era um grupo De humorista E Cantava Também Fazia show Com a banda Morou? Aí eu andava Isso aí ia fazendo show Pro estado de São Paulo Santos Morou? Porra Lorena Junto com o Hermes Renato Junto com o Zé Hermes e Renato Morou? E tudo Aí tinha a minha parte De eu entrar E tudo Né? Aí eu fazia show Aí Nisso Morou Da gente Ficar fazendo show Fazendo show E tudo Aí Daqui a pouco Eu comecei a fazer um programa Na Mix De São Paulo Que Na Rádio Mix Ia de 11 A meio dia Era uma febre em São Paulo Caraca Você tinha noção Da sua fama De como tava legal o trabalho Ou na época Não dava pra sentir isso? Não Não dava Porque eles escondiam Como assim? Eles escondiam Eles não mostrava O sucesso Que eu tava fazendo não Mas na rua O pessoal não te reconhecia? Eles reconheciam Mas Mas Por eles Eles não me falavam Porque Eu fui o primeiro Da internet Depois que deu O Porta do Espundo Ah você é antes Do Porta do Espundo Não Eu sou o primeiro Do que eles É com certeza Eu sou o primeiro Do que eles Depois que vieram O Porta do Espundo Aí cara Aí eu fiquei Aí eu ficava triste Porque porra Quando A internet Começou Aí A A MXZ Deu um Computador Pra cada um O meu Computador Não chegava na minha mão Você nunca ganhou esse computador? Não Eu nunca ganhei E nem o computador também Nem o computador Morou Eu fazia Comercial Pra Zog Zog Uma das maiores fabricantes De óculos Do mundo Morou As roupas Só usava eles Eu usava as roupas Os patrocínio Quem comia era eles Morou cara Mas você ganhava o salário Ou era cachê Como que era? Não eu não ganhava nada Eu não tinha salário Eu não tinha contrato Assinado com eles Nem pela NQD Eles foram burros Eles podiam ter me levado Pra assinar um contrato Igual a eles Morou cara Eles não fizeram isso Morou cara E nem por segundos Morou cara O meu dinheiro Ficava na mão deles Morou Como Morou Aí eu tinha que chamar O Marcos Pro Marcos pedir o Fausto Pro Fausto mandar A esposa dele Mandar o dinheiro pra mim E eu passava necessidade Eu ficava Sem até dinheiro Pra comprar As coisas De higiene lá Lá pra mim Poder Morou Ficar lá Porque eu morava Num quarto todo fodido Um quarto de empregada Lá E na frente do meu quarto Tinha um cachorro Que o portão ficava fechado Morou Trancado E o cachorro me java Cagava ali Tudo ali Eu ficava sentindo Aquele cheiro de merda ali Morou cara Até Quando ele chegasse Pra soltar o O animal Né cara Aí eles não me levaram Pra fazer nenhum Contrato Nem na MTV Na época O Mauro Montalvani Era presidente lá E tudo Fechava com eles Quando acabava A audiência Com os programas Passava tudo Que ia ver A audiência O quanto sobrou O quanto foi O quanto deu O dinheiro Não deu Eu ficava na escada Ou ia embora Pra casa Mas teve uma vez Que eu fraguei O Bruno Surte E o Fausto Falando Aí Como é que ficou Aquelas novelas Que a gente Vendeu Pra MTV Americana Morou Aí eu falei Novela O O Proxaneta O Proxaneta O Proxaneta Eu fiz duas novelas lá Eu fiz o Você participou Eu participei Como vilão Como vilão em tudo Sim Em tudo Né cara Então Na época Eles ganhavam 3 mil reais Na época O que custava Cada um deles Me dar 500 reais Eu ganhava 500 500 reais Morou 300 Morou Cacê Pouco Morou Eles ficavam Com todo o dinheiro meu O dinheiro Da minha audiência O dinheiro Do sucesso Que eu fazia Morou E sendo que eles Não me levaram Pra fazer um Contrato Igual a eles Eu queria Que o dia Que eles viessem Em qualquer Ponycast Morou Que eles Apresentassem O meu Contrato Ou Da MTV Ou O de boca a boca Ou por Segundo Ou por Terceiros Morou Aqui não é Não é Não é Sala De bagunça Não Que grita é Dessa aí Porra Aí o juiz Falou com ele Assim E quanto que você Dava a ele Ah A gente dava um cachê Por que O juiz Não pediu O meu Contrato Entendi Da MTV O juiz Não pediu Porque O juiz Foi comprado Aí encerrou O próprio juiz Encerrou Porque Compraram o juiz Entendi E tudo Mas Se chegar um juiz Foda Cadê o Contrato dele Por segundo Ou O original Da MTV Aonde está Aonde está Cadê Agora Vem Só falando O brother maluco Que não sei o que Cadê o contrato Meu irmão Cadê o contrato meu Cadê o de boca a boca Cadê o de segundo De terceiro Mas Se um advogado Bão mesmo Vai lá no arquivo Você não vai achar Nenhum Contrato meu E nem na mão deles Eu queria falar Meu irmão Que vocês quando fossem Falar de mim Aí Vocês apresentassem O meu Contrato Como eu Recebia Igual a vocês Mas eu não tenho Contrato Eu não recebia Nada E nem pro segundo E nem Pro terceiro Morou cara Vocês são uns Bandos de ladrão Um bando de hiena Faminta Porcos Fedorento Mexido Nojento E cedido Que é vocês cara Hoje vocês estão aí Morou Ó Da justiça De Deus Vocês não passam Morou Nem Deus aceita Uma coisa dessa E depois vai falar Que tá com Deus Que é Jesus Jesus é o cacete Rapaz Ele não aceita Uma porra Dessa não Morou Ó Tome prudência Premedita as palavras Antes de vocês falar A próxima vez Que vocês aparecerem Qualquer Ponecast aí Por favor Leve o meu Contrato Da MTV Ou leva Morou cara O de boca a boca Ou leva Pro terceiro Eu não tenho Porra nenhuma Com vocês Vocês são uns Bandos de hiena Faminta Porcos Fedorento Cedido Nojento Não quero Papo Com vocês Os seus Estruchos Aí Eles foram Errados Eles estão Completamente Errados E estão Completamente Enganados Então vocês Têm que ver A hora que vocês Foram Num Ponecast Não puxa o meu nome Ou se puxar o meu nome Gilbrother Fala Explicar direito O que aconteceu Explica direito Apresenta o meu Contrato Aí Apresenta o de boca a boca Entendi Apresenta o Terceiro Por que que vocês Ganhavam 3 mil reais Na época Por que que cada um De vocês Não me dava 500 Contos Eu ficava com 2 e 500 Por que que vocês Não fizeram isso E travava o meu Pagamento todo Morou Cara Porra Ó A diarista Ela não vai falar Mas se ela estiver Fora Daí Da sua casa A Vani A Vani viu Quando eu sofri aí dentro Com vocês Tá cara Vani Ficava lá na casa Onde vocês moravam Morava lá No Tatuapé Morava lá Na Zona Leste Ela que era A diarista Que ela ia lá Lá em casa Morou Lavava a roupa deles Lá e tudo Morou E A do Chapolin E fazia a comida Pra mim Uma semana Comendo arroz Feijão E carne moída A outra semana Era arroz Feijão E frango Enquanto isso Eu estava No restaurante Cinco estrelas Comendo com meu dinheiro E fazendo festa Passa piranha De elite Com meu dinheiro Então cara Ó Ignora que eu existo Hermes Renato Não puxa o meu nome Mais aí Não fala mais nada Morou Que vocês são os bandos De hiena faminta Porcos pedorentos Pedidos E nojenta E nojenta E preconceituosos É o seguinte Tem uma Tem uma pergunta Pro Confuso E tem uma pergunta Pro Gil Vou fazer Pro Confuso Primeiro Que o pessoal Tá pedindo Pra você falar Eles tão pedindo Pra você falar Do seu pai O Arraia Negra O que que tem O Arraia Negra O Arraia Negra Era um homem maldoso Ele era tudo mais E ele era meu pai Ele sempre Só vivia No tempo Das bebida alcoólica Bebendo bebida E se embebedando 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 Ai Haja bebida alcoólica Por isso que não Pode beber Essas coisas Bebida Bebida é uma coisa Que faz mal Faz a pessoa Morrer logo Faz se envelhecer E morrer logo Por causa Por isso que meu pai Chamava Arraia Negra Era um homem maldoso Mas por que que chamava Arraia Negra Era o nome dele Era o nome Nome O João Pedro Ele tá pedindo Pro Auei contar Sobre como é que ficou A situação dele Com a Inês Brasil Por que? A Inês Brasil Acho que foi pelo caso Do Natal Do Natal do Gentil Ah foi um programa Lá no Danilo Gentil Morou Que eu chutei a burra Não, não, não Não, tá bom Tá bom Ah, desculpa Aqui A Inês Brasil Cara Ela é porra Lá é uma menina Muito legal Morou cara Porra Você se converso ainda Isso Não, eu não vejo ela não Perdeu o contato É Perdi Morou cara Mas ela é uma menina legal Ela é gente fina demais Isso Morou Ela mora lá Trazê-la aqui Isso Ela mora Ela já esteve na França E tudo Morou cara Ela é uma mulher da vida Mas ela é uma mulher bacana Morou cara A hora que o Trump Botou aqueles Aqueles navios Morou Com bomba de destruição Em massa Com o Míssel do Marroco Caraca Míssel do que? Míssel do Marroco Morou cara Aqueles Míssel que tu solta Ele assim Morou Tu passa um avião Aí o Míssel sobe Ele vai E intercepta Isso O motor vai esquentando E cada vez o Míssel vai Se aproximando Mas Daqui a pouco o Míssel explode o avião Morou cara Então Eles botaram O Trump botou os armamentos Dele lá Submarino Vergílio Nuclear Morou cara É Aquele avião Que pega o submarino Lá embaixo Como é que é o nome? Apache É o Apache Aquele submarino Com raio Infravermelho Morou Que tu deu o submarino Tu tem bomba de De profundidade Tu vê o submarino Lá de cima Tu enxerga Na noite Como fosse De dia Morou cara Aí aqueles helicópteros Apache voando Lá por cima Da China Ó Ó A China se fodeu toda Aí O presidente logo Já deu Já Fechou o cu Pra falar com Com o Trump É Aí mudou Se coquetim Mudou logo a conversa Morou cara Porque eles são safados Explora a criança Aí Prostituição lá É pior do que nós aqui Morou Os caras comem lixo Morou cara A Índia também É outro país também Nojento Comeram o morcego lá Por isso que deu a Covid Isso Isso Eles comem macaco Come mocego Morou cara Eles comem a porra toda Morou O que vem O que vem O que vem Que tiver na frente Eles comem Comecei a caju Até os coreanos Também O Brasil O Brasil é que é um país bom Tudo que se planta Se dá Morou O país é bom Tem comida boa O Brasil Tem a limitação Não tem guerra Não tem vulcão Não tem nada Mas esses governantes Tem que tomar vergonha E cuidar bem do nosso povo O nosso povo é Trabalhador O nosso povo é humilde Trabalhador O nosso povo Fica esperando uma atitude De vocês Mas vocês são os mentirosos A gente não pode acreditar em vocês Vocês aí do Planalto Para de beber cachaça Morou cara Que vocês estão botando a nação Abaixo A informação nunca chega Para nós Que somos brasileiros Tem que ter uma informação certa Para nós Morou E um joga Cheio de fake news Isso Joga para o governo O governo joga Para o prefeito O prefeito Joga para o deputado Joga para o deputado O deputado já Joga para o governo Do Rio de novo Daqui a pouco Volta para o governo Federal E nós fica naquela Naquela Na mesma coisa Sem saber de porra Nenhuma Sem saber De nada Nós somos brasileiros É nós que levantamos A nação Cara Nós devemos ter Um governo sério Responsabilidade Sério Que ele é um governo Ele tem que dar chinelo Ele tem que dar roupa Ele tem que fazer Morou Não igual Deus Mas pelo menos A metade Cara Você tinha um canal grande No Youtube Você ainda tem um canal Você faz conteúdo Eu sou ladrão da mídia Nessa porra O que aconteceu Seu canal era grande O canal grande Mas aí Morou cara Pela minha deficiência Visual Eles me passam a perna Me passaram a perna Três vezes No canal também Hermes e Renato Matheus Tavares E Fabrício Calhafa Fabrício Calhafa É o mais safado Que tem Família Família De ladrões Tudo ladrões Cara Tudo que eu trabalhei Foi ladrões Eu já ganhei dinheiro Na vida Morou cara Mas eu tenho força Peço força e coragem A Deus Que eu conquisto Tudo sozinho Outra vez Cara Que porra Eles me roubaram Tudo que eu tinha Morou E se eu marcasse com ele Me levasse a minha vida junto Morou Foi se o canal Você perdeu ou não? Não Eu perdi Mas agora Eu já Pegou de volta Recuperei Uma parte Uma parte só Porque o cara Ainda tá com as outras partes Morou Fiquei mais triste com ele Cara Foi que ele tava fazendo Life Usando o meu nome Pra pegar água e feijão Pra dar pro pessoal Da tragédia O dinheiro era pra ele Comprar droga E andar com o homem sexual Dele Morou Cara E com as piranha dele E fazendo No teu nome No meu nome Engordando a família dele Botando gasolina No carro dele Pagando internet Pra ele Cara E ele me roubando Mas você tá fazendo Ainda coisa pra internet Ou você parou Hoje em dia Eu tô fazendo Com o meu sobrinho Ah é? Eu tô com o Instagram Novo Como que é o Instagram? Tick tock Pro pessoal seguir lá É Gilbrother oficial em todos Todos? Gilbrother oficial? Gilbrother oficial Então já segue lá galera Isso aí Gilbrother Especial Isso aí Pode seguir lá O meu Instagram Morou E teu sobrinho Agora que tá te ajudando É Ele tá administrando O meu canal O canal Morou cara Porque porra Eu tentei cara Juntar vocês aqui Nessa live caótica Foi meio caótica né? Porra cara Você vê? Tem um cheiro de merda Aqui do caralho Tu tá com o dedo sujo De cocô cara? Ah não Fá Ah tá sim cara Até isso né Não é brigadeiro não Ixi cara Aí que se Porra cara Que fedor de cocô É porra do caralho É por isso que eu vejo um monte de mosquita Atrás de tu cara Porra aí Porra como é que esse cara Entrou aqui maluco Você fez cocô né? Eu não fiz cocô nada O gol aí tá falando Eu só tô me coçando Minha barriga É a barriga Olha o dedo dele Cheio de cocô Caraca Calça suja Aí Tá até cocô saindo Pelo sapato Ah para com isso Ah para com isso Caraca Logo no programa No final do pogo Por que que tu não cagou antes cara? Eu não Paco Você deve estar Puta aí Vai pra festinha de aniversário de criança Tá brincando que pute É brincadeira É brincadeira Tá bom Calma Calma gente A primeira pergunta é o seguinte Falou da sua vida aqui Como foi difícil no começo Mas qual foi o momento mais difícil da sua vida Se for escolher um momento O momento mais difícil da minha vida Foi quando os Hermes e Renato me tiraram de baixo da minha coberta Para me levar para passar fome em São Paulo cara Isso que foi triste cara Entendi O momento mais difícil Porra me tirar Lavando o carro Dançando Fazendo meu show Na rua Ganhando meu dinheiro Sossegado Eles me tirar de dentro da minha casa E me levar Lá para São Paulo Para me passar fome aqui em São Paulo cara E roubar meu dinheiro todo cara Puta que pariu Cara Cara isso foi o momento mais triste Que foi cara E eu fazendo sucesso O ano inteiro Sucesso Implacando um Implacando outro Implacando outro E o dinheiro Tudo indo para o bolso deles cara Rodei o Brasil inteiro E voltei de mão vazia cara E a segunda pergunta é a seguinte Vamos morrer um dia Não sei se já te avisaram isso Mas vai demorar bastante Porque você é um cara Cara resistente Você não O cara Tá bem Eu peço a Deus Que eu vivo 150 anos Vai viver E depois morro numa cama Desiluda e bem gostosa Exatamente Porra É isso que eu quero Mas ó Esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Assim como todos os vídeos lendários Que você fez no Hermes Renato Seus vídeos do seu canal Vão ficar para sempre na internet E para quem voltar aqui 300 anos depois Nesse vídeo Para querer saber Quais seriam suas últimas palavras Seu epitáfio Aquela frase de Lápide Quais seriam suas últimas palavras Fala pro pessoal As minhas últimas palavras É Eu sou o Lúcio do mais louco Da história do trauma Do pensamento humano Porra Porra Essa foi foda Essa foi Mano É a melhor frase até agora Consegue repetir? Eu sou Eu sou o Lúcio do mais louco Da história do trauma Do pensamento humano Morou cara Porra Então cara Porra Obrigado Valeu